Ele deve estar ali embaixo, quem se arrisca? Eu vou, eu vou, sai da frente Vai, Detona Vai, Detona E aí, tigre, você parece um pouco nervoso? Eu acho que todos nós nos sentimos assim, Deni Ouçam, coelhinhas, assim que possível que eu der o sinal, vocês correm até o bunker à frente, vocês me ouviram? Oh, sim Oh, o que eu sou? Ah, gente, é o tigre Nós somos tigres Corre, corre, deu sinal, olha Ah, ele apitou Vem, gente, vem Pera, qual dos dois vocês são? Eu sou o de trás Caraca, tá caindo bomba Eu sou o do meio Ai, caiu uma do meu lado E esse é o novo capítulo de Pig É, é meio que um Ah, ah Isso, eu não vou lá Ah Parece que minhas pernas quebraram Bom, eu não consigo ver nada Tá tudo bem aí, mano, bro Eu vou dar um jeito Tentar achar uma saída assim que puder Oh, nós estamos aqui hoje no Pig capítulo novo Breakout Breakout Uhul Pode ser Traduzir como uma fuga Oh A saída, sei lá Tigre Emergência Emergência Ah, a saída de emergência O que é isso? Pera, a gente vai ter que subir, eu acho Oh, meu Não Porque na minha tela tá tudo É, com Essa resolução E na tua tem tipo uma lanterra Ah O que que foi isso? Gente O que que é isso? Corre Não tem saída, não Oh, oh Alguém destraia Alguém não, drible Alguém vai morrer Ah, eu morri Não Todo mundo morreu Bora, bora Ele deu o sinal Ele apitou Vamos, vamos Vamos, Dani E já deixei seu super like Sim Também Se você gosta de vídeos de Pig aqui no canal E se inscreve Se você ainda não é inscrito É isso aí Vai, armadilha Vai, armadilha pra tigre Ok, cuidado, cuidado Gente, vamos fazer o seguinte Minhas pernas quebraram Ó, eu vou na frente E faço uma fileira de tigre Vamos, vamos Tá, tá Não vou Mas e o bicho? Não, quando a gente chegar ali vai ativar Por isso que tem que fazer uma fileira e ir junto Ó, eu guio Eu acho que ele já tá vindo Eu vou fazer um tigre Ó, vai dar um Ah, deu um sol, viram? Que isso? Ai, por onde ele vai vir? Vamos por aqui A gente tem que passar ali Ele ativa Uou, olha isso Uma zempilhadeira Que lugar é esse? A gente tá numa guerra Sem saída Será que é a guerra dos zumbis pigs? Será? Porque Que eu saiba na história não tem nada em guerra, né? Só os pigs É, construí os pigs, né? Tem um capacete aqui Perigo Ahn Cai Ai, que susto Não faço, não Tem algo vermelho ali Vamos lá Ai Ah, só uma caixa Ok, não tem nada Olha, tem um negócio aqui Um fio Ó, um fio Ó, eu interagi aqui, ó Liguei um negócio Que vai lá pra cima Tem uma câmera ali em cima Aqui, outro fio Outro fio Cada um pega um, ó Eu vou pegar o azul Tá, eu tô com o amarelo Eu só posso pegar um Não, olha lá em cima Tem uma câmera Peraí Isso aqui não é uma câmera É um alarme De emergência Será que estamos sendo vigiados? Não é? Ele foi pra lá, o monstro Oh, oh Será que ele fica rodando? Socorro! Não, de novo não Eu dei um drible Olha isso, Mel O que? Tem um mapa Ah, tem um mapa Ó, aqui é o início A gente foi pra cá Beleza, entramos aqui Lá é purple Lá é red Lá é blue Cadê o green? Ué Ok, temos que achar Mel, olha isso O que? Será que são locais pra ativar? Oxe, 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 oxe Oxe Ok, vamos sentar procurar Alguém consegue desvendar esse código aí, galerinha? Comenta aí embaixo, gente Alguém desvenda isso? Gente, eu consigo, eu consigo Sabe o que ele tá dizendo? O que? Vamos, vamos Deixa o seu super like Vem, gente Ele vai nos pegar Vão, vão, vão E comenta aí embaixo também sua teoria sobre esse capítulo extra Ah, não Aqui não tem nada Será que isso aqui é antes do final do crew ending? Aqui, ó Ativei o negócio que eu não sei pra que serve ainda Meu, achei uma plataforma aqui Ah, não tem saída Ué, mas cadê tudo? Se ele vier pra cá, eu tô morto Não tem saída Vamos pra cá, Otis Eu tô explorando o mapa, ué Eu tô tentando também, mas o medo é bem grande Vem, Alissa Que que é isso, cara? Socorro Ah, eu tô com o pai Não vai pra cá Eu tô com o pai, nossa Ele não tem saída, Alissa Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Vem, pai Vem, vem, meu Que que vem o quê? Eu tô descendo Tem um andar embaixo Eu levo ele pro outro lado Tem um andar embaixo com um tanque Ele caiu do teto Ele caiu do teto Ai, moça Ô miranha, ô miranha Ô piga-aranha Gente, eu machuquei minhas costelas com esse grito Ai, ai Ele caiu do céu e tá atrás de mim Minhas costelas Oh, parou Como é que ele para de vir? Uh, será? Gente Ai, tá aqui Você tá aqui É você, meu? Eu sou, eu Aqui, vem Ai, tô passando mal Olha, aqui tem um painel Enquanto tu gritava e corria Eu achei, olha Ah, a gente tem que Ó, calma Deixa eu A gente tem que ver a ordem, será? É, como é que tava lá? Tava... Green button Gente, cadê vocês? Ah, aperta a boa, hein? Alice perdeu Vou apertar no purple Porque... Ué Abriu o botão Sério? Calma aí Oh, minha antiga classe de aula Eu não posso dizer que eu me perdi Eu esqueci Isso Foi mal Ah, que algo no chão No chão, no chão O que é esta carteira? Vocês não acreditam Sabe esse símbolo que estão na carteira? Ah Então, eu achei uma parte que tem uma porta E tem esse símbolo na parede pra apertar Aqui 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 Detona, não vai mais Ah, tem que puxar Puxar? Tem que ir empurrando pro certo Ah, não precisa ficar em cima Só precisa enxergar o botão É Conseguimos E agora? Cuidado Ué, miss Nós sentimos falta de você Ué Tá vendo, tigre? O que é isso, então? É aquele bicho que tá tormentando o tigre Meu, meu Esse é o código Fala pra mim Esse é o código? X, X Ah, os outros Ah, é que só tem um código, Alice Ali, ó Os dois É o terceiro Os apagados a gente não achou ainda É Pronto, pronto, X Coloca aí Vamos embora Nossa, esse aqui ele realmente trabalhou, hein Que isso? O menino tão trabalhou Ah, e agora? Aqui não tem mais como Eu fico no código, vocês descobrem, tá, Mel? Tá bom Vamos descer, Detona Ai, ai, ai Tô com medo dele cair Ah, ele tá lá em cima, Detona Como que ele apareceu? Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima, esponde Olha, tem outro fio aí Peguei o outro fio Vamos por aqui Tem mais um fio aqui Ó, eu inserei Insere ele, insere ele Ó, legal Boa Vai, Mel Falta o verde Vamos lá Team Tigers Uhul Uhul Team Tigers Ele deve tá ali embaixo Quem se arrisca? Eu vou, eu vou Sai da frente Vai, Detona Vai, Detona Ah, Alice, corre Pra onde nós vai? Pra cá Cara, que traíra Tomara que ele não caia Corta caminho Vai por aqui Será que vai abrir essa porta? Por favor, eu soube Ah, abriu Ah, abriu Caraca, abriu uma porta nova Cala, Mel Shhh, shhh Ele parou, Alice Cuidado Tem uma saída aqui Olha, dá pra subir Tem uma saída Vamos sair correndo Uhul Escapamos Será que é o final? Será? Olá Hello Ô, de casa O que é isso? Tem algo aqui? É um labirinto Mel, aqui O que que tem aí? Se eu não me engano É que eu vejo Pera, pera Tem certeza? Sim Certeza, certeza? Sim, sim Tá bom, vai Tu acertou Eu sou muito boa O que que a gente faz aqui? E volta aqui novamente Eu tenho que correr pelo curso É, o que? É Não, cuidado Ui Mel Calma, deixa isso passar Segue eles Eles seguem uma rota Vamos lá Segue eles Vai, vai, vai Mel Ele tá atrás de ti Vai, passa Tô passando Cuidado Não vai cair em cima dele Beleza Corre Ai, ai, ai Não tava escalando Que susto Calma, calma Tem armadilha aí Vem ali Será? Ah Eu não vi Aqui, vamos ver se tu tá certa Azul Deu certo Ok Azul Ué, mudou Ué Minha antiga casa Por que eu estou aqui? E o que que foi esse barulho? Cadê a chave? Deve ter algo vindo Eu preciso de uma chave Ai, não Se eu morrer aqui já era O que é isso? Olha, um troféu Uou Cozinha Mel, tem alguém vindo Tem algo vindo Ah, não Ai, ele não me viu Ele não me viu Caraca Eu me abaixei na cozinha Tu viu que é outro monstro tigre? É, tem vários Ah, flores Não consigo achar a chave Achei a chave pra eu sair Cuidado Não, 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 não Dá drible, Mel Não, dribla ele Tenta driblar Ah, não Não É muito estreito Mano O burro morreu Ele caiu no limbo, vocês viram? O burro morreu Gente, estamos com um ao menos Já era Ah, não Ai, meu Deus Bora lá, bora lá Uhul Agora estamos aqui em um público Temos vários tigres Recrutamos um exército de tigres Para nos ajudar Agora sim a gente vai vencer Bora, tis Tigres Unidos Jamais serão vencidos Uhul Eu vou começar já ligando lá os fios Vamos, galera Ah, não Ele foi atrás de quem? Atrás de mim? Vem por aqui Você tá Tá atrás de tu Ele tá atrás de mim, é? Vai pra cá, Mel Tá, tô indo Calma Parou Vem, 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 vem Se ele tiver aqui no porão Não sei Ele vai teleportar pra cabeça de alguém Ele vai teleportar pra cabeça de alguém Ah, não sei Ah, não sei Corre É que ele entra aqui Ah, não Eu vou morrer Ah Onde é que vocês estavam? Ai Conseguiram quantos? Ah Ele também cai de cima Esse aí eu acho que era o roxo Ah, era o vermelho Já botaram Vamos lá E eu vou botar o verde Ah, não Labirinto Vamos lá Segui a intuição Ups Tava errado Consegui Ok Cheguei numa porta Tem algo aqui Última é verde Última é verde Então o primeiro é verde O segundo é roxo Última é verde Primeiro e último Não, é pra cá Botei verde, Mel Agora é só Primeiro e o Ai O primeiro e o último é verde Vai, chuta, chuta Não dá A gente tem que realmente Tá errado, Mel A gente tem que fazer o puzzle então Ele não nos deixa Ué, só vai trocando Não dá Se tentaram todos Ali se tentou Eita Não Tá comigo agora O último é roxo Roxo, roxo E tem o primeiro Tá, falta só o primeiro Abriu Gente, abriu Uhul O primeiro era verde Tá caindo Gente, me espera O que tem aí, Mel Tem nada Não tem nada Ué Não tem nada Ah, encontraram uma faca O que? Uma faca? Onde? Não sei, o menino tá com uma faca Onde? Mas onde? Ele tá aqui Em fora Aqui fora, aqui fora Ele pegou a faca lá dentro Ah, é por aqui Olha, que vem pra fora É a faca do Murder O que? Eu tô vendo vocês daqui de cima Oi, gente Ah, não Aqui é mais Ai, Lorena Tem que dar uma volta gigante Tá, cadê ele, Tice? Ui Ele tá lá fora Oi, Tice Oi Vem, gente Vem, gente Cadê o monstro? Sai, sai que eu vou na frente Ah Que que deu? Ele matou o monstro? Que viagem é essa, velho Uhul Oh, gente, morreu Uhul Que isso? Ah, que que foi isso? O tigre matou alguém Uhul Não Conseguimos escapar Oh, não Ele tá O que é isso? Isso São lembranças É o tigre criança Oh, que é isso? O pai dele Tadinho Olha aqui, moleque Olha Olha Oh, que maneiro o tigre Olha lá Oh Os valentão Oh São amigos dele? Não Não São valentões Olha o casaco É aquele clássico casaco de valentão Sim Tadinho Ah, tadinho, gente Ele não tem amigos Não façam bullying, crianças Olha Olha, ele tirou uma nota boa É Essa é a mãe dele A mãe dele não se importa Sai daqui, menino Sai Está bem Ui, ui, ui Ui, ui Ui, ui Que dá Tigue-se esforçar muito Pra onde eu vou? Do nada Do nada de graça, gente Tadinho O cara é um saco de pancada Coitado Ele nem fez nada Ui, 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 ui A mamãe dele Caraca, ele ganhou um troféu Será que ele foi o campeão do torneio de Pig? Olha ali o troféu dele Olha, eu ganhei o campeonato, papai Que vergonha Você joga Roblox, filho Oh, não Você é a vergonha da família Eu vou aprender Vergonha da profissão Minecraft, eu vou aprender Minecraft Olha Eu vou fugir Ah, não Tadinho Ele fugiu de casa Coitado Ele era maltratado Olha É isso Você é tão forte quanto você pensa Junte-se a nós Caraca, está parecendo a história do Capitão América Ó, louco Ele também viu um cartaz do exército Uau É por isso que ele foi servir o exército Olha, meu E ele treinou muito igual o Dog Oh, é aquela fase lá Ele fez treinamento do Dog lá de Tik Tok Olha ele, Luizinho Então o Doguinho se decidiu e treinou muito dancinhas do Tik Tok Ele andando todo esquisitinho Oh, então as... Oh, que é isso? Uau Boa, tigre Ele estava lembrando Pera Ai Ai, ai Mano Era o amigo dele Ele matou o amigo dele Não Será que ele estava tendo alucinações por causa daquele tio, aquele monstro? Oh Uau Parece até que você viu um fantasma Oui, oui, Willow Podemos dizer que eu vi, sim Ahn Quê? Acabou agora, tigre Você não pode... É, isso aí Oui, oui É Eu não quero me tornar igual você Ha, ha Realmente muito engraçado Agora mesmo, parecia que eu estava fazendo um trabalho muito bom mantendo você junto comigo É? Hey, Willow Ha O que? Ah, eu não sei Talvez eu só tenha sentido vontade de te ajudar Ha Você tem certeza, Willow? Tem certeza? Por que você faria isso? Eu apenas... Eu apenas não gosto... Não gosto de ver um animal sofrendo sozinho, sabe? Tanto faz Isso parece brega Esquece logo isso Eu só estou perguntando até você me dizer a resposta real Ahn, tente a sorte E eu irei te jogar naquele mato ali, tigre Oh Eles eram amigos É Olha Ah, ele depois de fugir de casa, não é? Ah, o Willow achou ele Olá, garoto Você está muito brega Use essa touca, vai combinar mais Não Ela deu uma touquinha roxa pra ele Tadinho Ah, lembra que no True Ending aparece essa fogueira aí É, pois é Aparece... Tem dois finais, né? Em um a fogueira está com um bilhete dizendo sinto muito E no outro tem os dois, né? É Comente aí embaixo sua teoria sobre esse capítulo Uau E se você shippa o tigre e a Willow? Comente aí embaixo também É o novo chip do Minitube Sim Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, pessoal Uhul